Beleza pessoal, aqui é o André da Boutique das Chaves, vou mostrar pra vocês rapidinho o serviço que a gente já pôde fazer, que foi a confecção da chave do Mahammer H3, o cliente perdeu todas as chaves e a gente fez esse kit do zero, chave e controle, o controle já está codificado, já abre e fecha o carro, tudo certinho, e a chave é essa daqui, a gente fez o zero, o carro não estava sem chave nenhuma, e ela já está ligando o carro, tudo certinho, a gente coloca no contato aqui, acende o painel, o painel libera e ela vai dar a partida no carro, Olha lá que bonitão o ronco do motor, e é isso aí pessoal, precisa fazer uma chave do Mahammer, é só procurar a Boutique das Chaves, valeu, obrigado!